O eleitor tomou uma posição de renovar o Congresso Nacional. A democracia é bela porque, assim, eu perdi as eleições por 0,16% dos votos. Num colégio eleitoral de 6 milhões e 200 mil eleitores, quando o eleitor tem eleito a duas escolhas, isso dobra. Eu só tenho que agradecer ao povo do meu Estado a disputa política na democracia, ela é bela porque as pessoas analisam, escolhem. Se escolher errado, daqui a quatro anos muda, daqui a dois anos nós temos eleições de prefeito. Então, a democracia, no meu entendimento, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime para se viver no mundo. No mundo é a democracia. A população tinha vários candidatos a apresentar a república, a população escolheu dois para irem para o segundo turno para fazer uma disputa. O que vencer? Tem que ter aqui o equilíbrio que o Brasil tanto precisa. Tem que pegar o Brasil, e é o meu pensamento, e harmonizar o Brasil que está muito atritado. Nós temos que tirar a intolerância, porque a democracia não permite a intolerância. Se a democracia, no meu entendimento, permite a convergência, na divergência você busca a convergência. Então, eu estaria aqui de plantão, se Deus quiser, de 1º de janeiro, para dar posse ao novo presidente da república, seja o candidato Haddad, seja o candidato Bolsonaro. Espero que o que foi eleito, eleito, busque fazer exatamente isso, que eu preguei durante toda a campanha. Harmonizar o país. Levar o país para um caminho correto, permanente, que é, e vigilante, que é o da democracia. Eu jamais me decepcionarei com a democracia. A democracia é exatamente isso. É a escolha livre e soberana do eleitor brasileiro.